Querida Mãe Natureza Querida Mãe Natureza Cachoeiras de águas claras Viracema em águas mansas Os verdes de minha terra Simbolizam esperança Nas asas da carta branca Coração vai deslizando Vive a realidade Pensei que estava sonhando Alma elevada O peito cantando Olhos sem piscar Sem acreditar no que estão olhando Canto grande e lindo Progresso sem fim Guarda a sagrada Porta de entrada O seu ticute Tal qual a dama formosa A espera do seu amante Conte o meu sangue orgulhosa A todo o seu visitante Com tanto amor e carinho Como mãe aos filhos serem Pedato de santo agrado É obra firma de Deus Sorrindo agradeço Minha forte amiga Por ter me deixado Emocionado Coisa tão linda Só espero um dia Poder retornar Sobre um buriqui No rio da aquaria Voltar a pescar Tchau